Fala galera, beleza com vocês? Então, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como colocar capa nos vídeos do YouTube pelo celular, pelo Android. Galera, vocês estão vendo aqui o aplicativo que eu vou usar YouTube Studio, na Google Play de graça. Então, depois que você tiver baixado você abre o aplicativo vou tentar ser bem rápido pra vocês, nada de enrolação igual os canais que eu vejo aí. Galera, aberto aqui, vocês escolhem aqui um vídeo vocês podem escolher qualquer um daqueles ali mesmo mas eu prefiro abrir e aí você clica em cima do vídeo. Feito isso você tá vendo aqui que tem algumas opções aqui você vem aqui nesse lapizinho e aqui vai aparecer editar miniatura e várias outras configurações muito legais que eu indico vocês a olharem. Galera, você vê que aqui eu posso escolher algumas partes do vídeo mesmo, mas eu não quero. Então eu vou colocar uma imagem aqui que eu quisesse eu não vou colocar, por quê? Porque o meu eu já coloquei essa capa ali eu não posso mudar, né? Porque é o meu outro canal mas galera, vamos supor que eu quisesse usar uma... deixa eu pensar aqui numa uma imagem legal. Aqui tem muita imagem de tudo no mundo, cara dos grupos que eu tô, que o povo me coloca aqui aí fica um monte de imagem da... opa cara, não tá aparecendo nada, velho tem cara que vai rir disso aqui, ó cara, eu não tô achando uma imagem legal, velho só foto de... pronto, essa daqui pega bem com o meu canal aí você tá ligado que aqui você tem que escolher aquelas imagens que... retangular, sabe? Que caiba no seu vídeo. Mas se eu quisesse colocar essa daqui ainda caberia, tá vendo? Aí é só selecionar e salvar lá tipo, seleciona e você salva aqui, ó tá? Feito isso, você consegue colocar eu não vou colocar no meu, né? Porque como eu falei, eu já coloquei essa então não vale a pena e galera, é isso se vocês não conseguirem colocar mandem, deixem comentário aí eu ajudo vocês respondo aí no WhatsApp Facebook, Instagram, tudo e o próximo vídeo vai ser como ganhar likes, seguidores comentários visualizações no YouTube likes no YouTube comentários no YouTube tudo o que vocês estão pensando eu consegui achar um site pra ajudar todo mundo é isso aí galera se gostou, deixe seu like se inscreva, compartilha com os amigos e aguarde o próximo vídeo valeu